Oremos, querido Deus, obrigado Senhor pelo teu amor sem fim, pela tua misericórdia maravilhosa. Esteja conosco nesta manhã, que cada coração aqui esteja aberto para receber a palavra que vem diretamente de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos, é muito bom estarmos aqui na casa de Deus nesta manhã. Agora, agradeço ao pastor Ibsen pelo convite. Cadê o pastor Ibsen? O pastor Ibsen é um servo de Deus, ungido, que tem trabalhado aqui nessa igreja incessantemente. Conheço muitas pessoas comprometidas com o seu trabalho, mas nenhuma como nosso pastor. Que Deus realmente possa estar abençoando a ele. E também a você que vem aqui nesta manhã, gostaria de saudá-lo de uma maneira especial, quem sabe a primeira vez. Também os nossos amigos que nos assistem pela internet. Que Deus possa estar aí onde você está, o acompanhando. E que nessa manhã nós todos possamos ter um encontro real com Deus, assim como já tivemos ao cantar essas lindas músicas. E agora então, vamos abrir a palavra dele. Vamos abrir lá no livro de Gênesis, no início de tudo. Gênesis 25, 29. Gênesis 25, 29. Vamos conseguir projetar? Gênesis 25, 29. Gênesis 25, 29. Vamos lendo então. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Isaú chegou faminto, voltando do campo. Ó, tá ali. Amém. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Respondeu Jacó, venda-me primeiro o teu direito de progenitura. Isaú, ele estava com muita fome, ele estava morrendo de fome. Então, ele disse, olha, eu estou aqui quase morrendo de fome, o que que me vale agora o meu direito de primogenitura, se eu agora estou à beira da morte de tanta fome? Então, ele diz o que lá no 33, no 32. Diz, de que me vale esse direito? Então, Jacó diz pra ele, jura primeiro que tu vai me passar os teus direitos de primogenitura. Então, naquele momento, Isaú vendeu os seus direitos para o seu irmão, por aquele prato que se supõe seja de lentilhas que ele estava cozinhando. E assim, termina dizendo que Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. Naquele contexto do direito mosaico, o direito de primogenitura era o maior poder que alguém poderia exercer. Aquilo dizia respeito ao fato de que o filho mais velho seria o cabeça de toda a família. Todos os demais se curvariam diante do filho mais velho, exatamente em decorrência do seu direito de primogenitura. Mas não era só isso. O primogênito era quem representaria a família perante Jeová. Ele que intercederia perante Deus por toda a sua família. Mas também não é só isso. Não é apenas no campo espiritual que nós vamos ter vantagens para o primogênito. Nós também vamos ter vantagens para o primogênito no campo material. Porque o primogênito recebia exatamente o dobro da herança que os demais filhos. O primogênito recebia duas vezes mais. Mas não é só isso. O primogênito também possuía o direito de um dia tornar-se o rei do seu povo. E o que mais me impacta nessa história é o fato de como que alguém consegue abrir mão de tudo isso. Pelo que mesmo? Por um prato de lentilhas. Não, essa história na Bíblia não está bem contada. Não é possível isso. Não é possível que alguém troque tudo isso por um alimento. Por uma única refeição. Isso é algo que realmente nós hoje, do ponto de vista racional, temos dificuldade de entender. Até porque se Exaú chegou caminhando, ele não estava morrendo. E era impossível alguém passar fome tendo um pai tão abastado quanto era Isaac. Mas, nesta situação, a gente vê que, lamentavelmente, Exaú desprezou tudo. Porque ele não dava valor. Ele já não dava valor antes. De nada adianta essa justificativa. Vocês já ouviram falar aí que explica, mas não justifica? Foi isso que aconteceu aqui. Ele tentou explicar. Olha, eu estou com muita fome, eu estou quase morrendo. Mas isso não justifica o fato de ele ter aberto mão tão fácil de tudo. De uma maneira tão... Sem motivo, sem razão, que nós temos dificuldades para entender. Mas não é só isso. Lá em Colossenses 1, 15, nós vamos entender ainda mais. Nós vamos ver o que, na verdade, significava esse direito de primogenitura. Lá em Colossenses 1, 15. Lá está dito o quê? O que está dito lá em Colossenses? Ah, esse livro aqui é apócrifo. Colossenses é apócrifo. Esse não existe, tá? É Colossenses. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem de Deus invisível. O Cristo. Olha, Paulo falando sobre Cristo. Cristo é o primogênito da criação. Cristo é o primogênito da criação. E Exaú, ao desprezar aquilo tudo, ele estava simbolizando aquelas pessoas que, de uma forma muito fácil, dizem que todo mundo tem o seu preço, não é verdade? Hoje, ainda mais nos dias que nós vivemos, dias de corrupção, não é? Tanta corrupção, nós não aguentamos mais ouvir falar de corrupção. Todo mundo tem o seu preço, dizem aí fora, não é verdade? Só que tem algumas pessoas que valem moedinhas. Se vendem fácil, fácil, fácil. Eu não sei aonde que nós vamos chegar nessa situação que nós nos encontramos, na qual nós não damos valor para as coisas. E muitas vezes, diante de um probleminha que Exaú estava passando, ele resolveu vender tudo. E ele ali, ao fazer isso, ele sabia que aquilo era muito importante para Deus, a primogenitura. Ele sabia que aquilo era muito importante para o seu pai. Sabe, um pai, a coisa mais importante para o pai, é o filho. Não é verdade? Vocês aí que são pais como eu. Nós, através dos nossos filhos, nós não nos renovamos. Não é muito melhor quando o filho passa o pai? Não é melhor isso? Nós fazemos de tudo para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. E nós nos realizamos através deles. Mas, lamentavelmente, Exaú despreza o seu pai. Lamentavelmente, Exaú, ele não dá valor para isso. E ele vai e pede uma ajudinha, aqui nesse momento, para o inimigo dele, alguém que estava conspirando. Exatamente o que? Tomar-lhe os seus direitos de primogenitura. E ele vai ali e pede uma ajudinha para essa pessoa. Olha, tá bom, mas que querido. Me dá aqui, então, que bom que você preparou isso para mim. Sabem? Eu me lembro que eu era recém-formado. Esse ano faz 20 anos. E eu tinha um escritório no centro de Porto Alegre. E ali tinha uma pessoa que ficava ali na porta do edifício. E todo dia, durante, eu imagino assim, quase um ano, essa pessoa me cumprimentava feliz e sorridente. Bom dia, doutor. Tenha um bom dia. Bom dia, boa tarde. E eu, puxa, eu ficava com aquela situação assim, olha, esse engraxate está aqui faz um ano. E eu nunca engraxei os meus sapatos com ele. Até que um dia, ele me cumprimentou. Bom dia, doutor. Ele nem esperava. E eu cheguei e disse, bom dia. Vamos engraxar? Eu, vamos. E ele, opa, ele chegou a tomar um susto. E aí, pegou e puxou a cadeirinha dele. Naquela época, quem mais é? Eu acho que hoje em dia nem existe mais isso, né? Até porque hoje em dia os sapatos não duram tanto quanto antigamente. Aliás, de sapato eu entendo um pouco porque eu tive que conhecer sapatos. A Daisy, ela de vez em quando chega com sapatos lá que eu não conheço. Eu pergunto pra ela, esse sapato aqui tu já tinhas ele, né? E ela disse, eu pergunto pra ela, esse sapato aqui é novo. E ela disse, não, já tinha. Há quanto tempo que tu já tinha? Não, uma semana. E eu não sei como que tem tanta liquidação de sapatos, porque elas só compram em liquidação. É só sapato em liquidação o tempo todo. E já tinha, assim, mas há quanto tempo? Eu já não conhecia. Mas naquela época os sapatos duravam. Sabe o que era tu ter um sapato ali cinco anos? Hoje em dia os sapatos duram um pouquinho de tempo. Sentei naquela cadeira. O rapaz vai lá, tira o cadarço do sapato. Primeira coisa, eu, opa, tirou o cadarço. Eu pensei que fosse só passar uma graxa. Não, 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 doutor. Fica tranquilo, essa sua tinta aqui é uma tinta super rara, mas o senhor tá com sorte. Eu tenho ela aqui. Uma cor de vinho o sapato. Ele pegou, foi lá e passou a tinta no sapato. E eu fiquei impressionado. Eu, nossa, mas que rapaz competente. Terminou a tinta, ele passa uma graxa exatamente da cor do meu sapato. E eu já tava ali quase emocionado com aquilo. E eu já estava pensando em dar uma boa gorjeta pra aquele rapaz. O que vocês acham que seria justo aí de nós estarmos retribuindo essa atividade aí? O que seria justo hoje uma gorjeta pra esse tipo de serviço? Me ajudem. O que vocês pagariam? Me ajudem. Dez reais estaria bem pago. Olha, eu falei no início que isso aí tem vinte anos, né? Vamos dizer no dia de hoje, eu estava pensando em dar vinte reais pra ele. Vou dar vinte reais pra ele. Merece, merece. E terminado o serviço, eu chego pra ele e pergunto. Quanto eu lhe devo? Ah, doutor, o senhor é nosso, tá sempre aqui, ó. Me conhecemos. Vou lhe cobrar oitenta reais. Eu não tinha esse dinheiro no bolso. Eu não tinha esse dinheiro no bolso. Mas instantaneamente eu lembrei do quê? E eu não fiz a pergunta antes de sentar na cadeira de quanto custaria. Eu ali me flagrei. Mas o que que eu estou fazendo? O que que eu fiz? Devo ter lançado mão e ter dado algo como cinquenta reais me penitenciando, porque efetivamente eu não havia perguntado quanto que aquilo iria me custar. Sabem, essa história me leva a pensar nas pessoas que, assim como o Exaú, sentaram na cadeira do inimigo, comeram da refeição do inimigo, sem perguntar quanto iria custar. Quanto iria custar. Muitas pessoas têm aberto mão de uma forma muito fácil de Deus na sua vida. Muitas pessoas, pela primeira intempérie que acontece, ela já culpa Deus, já diz que estava com fome mesmo, já diz que aquilo não valeu muito até ali, e acaba tomando outros rumos. Acaba abandonando a Deus, acaba pedindo uma ajudinha para o inimigo, sem saber quanto vai custar. Pequenas ações nem sempre levam a pequenos resultados. Pequenas ações podem levar a resultados irreversíveis, tal qual aconteceu na vida de Exaú. O resto da vida de Exaú, ele passou sentindo os efeitos dessa decisão que ele tomou tão cedo na vida dele. Eu vejo aqui muitos jovens, pessoal lá da galeria, aqui essa igreja tem uma característica, que essa igreja é uma igreja jovem. Muitas pessoas já me falaram isso, pastor Ibsen, que a nossa igreja é uma igreja jovem. Isso é algo assim, realmente, é um elogio para nós. Né? O jovem tem que tomar decisões muito cedo na sua vida. É decisão do que vai fazer no vestibular, decisão do que vai fazer na sua vida. Mas essas decisões vão impactar a tua vida para o resto da tua existência. Só existe uma forma de tu decidir corretamente, é estando do lado de Deus, porque daí tu não vai errar. Eu não estou conseguindo passar as lâminas, eu vou pedir uma ajuda. Podemos aí. Mateus 19, 16. Mateus 19, 16. Nós temos aqui a história do jovem rico. Aproximando-se de Jesus, um jovem disse, Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? O que farei para conseguir a vida eterna? Esse jovem chega para Jesus e pergunta, Senhor, qual é a fórmula para eu conseguir, para eu ter a vida eterna? É interessante que esse jovem aqui, era um jovem que a Bíblia fez questão de dizer que ele era rico. Ser rico quer dizer que ele tem tudo. Muitas vezes a gente sabe que o rico não é nem necessariamente aquele que tem mais dinheiro, mas é aquele que tem menos necessidades. É aquela pessoa que tem tudo que ela precisa. Outra questão com relação a dinheiro é que muitas vezes o problema não está propriamente em você ter ou não dinheiro. O problema é você focar no dinheiro antes de qualquer outra coisa e ele passar a ser a prioridade da tua vida. Mas aqui nós temos uma pessoa que foi qualificada pelo Evangelho como alguém rico. Só que essa pessoa tinha tudo materialmente falando, mas espiritualmente nós não temos dúvida de que ele sentia um vazio existencial. Nós não temos dúvida de que esta pessoa, em algum momento da sua vida, ele viu que ele não tinha tudo que ele precisava. Então ele vai ali e se encontra com Jesus e ele diz para o Mestre o que que eu posso fazer para ter a vida eterna? Para suprir esse vazio existencial. Tem pessoas aqui nesta manhã que estão sentindo exatamente isso no seu coração. Que estão sentindo que falta ainda alguma coisa na sua vida. Que a sua vida não está completa. E para essas pessoas, assim como ele disse para o jovem rico, ele diz o que? Vem e me segue. Vem e me segue. Larga tudo deste mundo. Realmente eu... Tentamos nos encontrar nas coisas. Porém, nunca conseguiremos fazer isso inteiramente. e acabaremos nos perdendo nelas. Essa pessoa aí, Eckhart Tolle, foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida dele, muitas crises de depressão, muitas crises de depressão, até que ele conseguiu ver que realmente o que mais importa é você colocar as questões espirituais acima das materiais. porque senão, em algum momento, se tu começar a projetar nas coisas a tua realização, tu vais ver que tu vai acabar te perdendo nelas. Porque isso vai acabar sendo um círculo vicioso. E tu, quanto mais... Você já viu aquela compulsão por compras? Muitas vezes, as pessoas começam a buscar se realizar nisso. Aquilo é efêmero. Eu me lembro a primeira vez que eu comprei um carro zero quilômetro. era um Fusca 1976. Ele era tão bom, tão bom, que, sabe, ele estava fazendo uma média, assim, de três litros de óleo para um de gasolina, mais ou menos isso. Também, ele, de vez em quando, ele tinha um probleminha, mas era só tu bater bem a porta que ela não abria. Mas, de vez em quando, tu fazia uma curva e a porta abria. E eu tinha que estar buscando a porta. Mas, eu era tão feliz com aquele Fuca, só que, não sei como, passou um tempo e eu perdi aquele encanto. Porque, eu fui andar num Passat. E eu andei num Passat em 1980. E aquele Passat era um negócio, assim, que não saía da minha cabeça. Só que eu tinha que chegar aí, andar no meu Fusca. Sabem, se você vai projetar nas coisas materiais, qualquer coisa que seja, vai chegar um momento nas nossas vidas que nós vamos entender que nós estamos completamente perdidos. Porque lá em 1 João 2, diz o quê? O mundo passa e a sua ganância. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não existe outra maneira de você ser feliz aqui nesse mundo, a não ser você depositando em Deus os seus propósitos, os seus desejos, as suas realizações. A gente pode ficar pensando assim, mas e o Bill Gates? É uma pessoa assim que, poxa, o Bill Gates tem acesso a tudo. Agora, esses dias aí, a imprensa noticiou que o Bill Gates comprou a Coca-Cola. Não bastava a Microsoft, agora o Bill Gates se torna o acionista majoritário da Coca-Cola também. não tem limites, não tem fim. Só que a gente pode olhar logo ali e encontrar Steve Jobs. Steve Jobs, alguém extremamente inteligente, um dos sócios fundadores da Apple. E a gente viu o que aconteceu na vida de Jobs, a luta que ele teve e no final acabou de uma forma bastante sofrida, vindo a falecer. muitas vezes a gente se depara com o fato de que a gente pode ter tudo aqui nesse mundo, mas a gente não pode ter o principal. Porque o dinheiro, ele compra uma casa, mas o dinheiro não te dá um lar. O dinheiro, ele pode comprar a cama, mas o dinheiro não te dá o sono. O dinheiro, ele pode comprar o remédio, mas o dinheiro não vai te restabelecer integralmente a tua saúde. O dinheiro, ele pode te dar a Bíblia. Tu com o dinheiro, tu podes comprar a Bíblia, mas o dinheiro não vai te dar a fé. Apenas Deus pode entrar na tua vida e te fazer completo. Porque senão, tu vai ter uma vida pautada pela tua existência atrás de como Salomão disse, o vento. As coisas mais importantes pra tua vida vão ser coisas que num determinado momento, tu vais ver que aquilo não tem valor algum ou não. Quando eu trabalhei em Cruz Alta, um colega disse, olha, teve uma situação inusitada aí. Aí, aí ele me contou que tinha uma pessoa que estava lá, uma pessoa das relações dele, diz que a pessoa estava à beira da morte lá no hospital. E essa pessoa ficava falando já em alucinações pedindo por pessoas queridas, e então o médico chega e diz, chama a família e aí o doutor ali diz pra eles assim, olha, chamem os queridos, chamem as pessoas e chamem também esse tal de Jerônimo que ela chama tanto. E aí as pessoas ficaram assim, mas Jerônimo, e chamaram todos os filhos que moravam em Porto Alegre, e todos os filhos estavam ali e ela, Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo. E eles, mas quem é Jerônimo? Lamentavelmente essa pessoa faleceu. Passados alguns dias, eles descobriram quem era Jerônimo que ela chamava tanto. Jerônimo estava com o aluguel atrasado 15 dias porque era o inquilino dela. Se nós formos pautar nossa existência apenas pelas coisas materiais, nós vamos acabar logo, logo entendendo que nós não precisamos de Deus e que Deus não vai ter sido mais do que um delírio. Essa semana esteve aqui em Porto Alegre Richard Dawkins, um dos maiores defensores do ateísmo evolucionista. Richard Dawkins, ele acabou formando toda uma geração de pessoas que passaram a encontraram uma justificativa tal qual eles já tinham encontrado em Nietzsche, em outras pessoas, Voltaire, e assim vai. Mas Dawkins esteve aqui essa semana em Porto Alegre. E no meu trabalho a gente tem uma possibilidade de assistir alguns cursos através do Fronteiras do Pensamento. O que mais impacta no Richard Dawkins é o fato de que essa pessoa ele é um ateísta militante. e ele até foi meio tímido aqui em Porto Alegre. As pessoas que estiveram lá na palestra esperavam mais. Mas foi o suficiente para ele dizer entre o seu discurso que só existe uma forma de você encontrar o que está certo e o que está errado. É o método científico. Segundo Dawkins. E ele instigado pelas perguntas ele diz de uma forma clara que a religião é o maior mal desse mundo. Que os movimentos religiosos são todos malignos e que eles causaram movimentos tal como foi a Segunda Guerra Mundial. Sabem, eu fico pensando como que Richard Dawkins ele pode estar certo. Porque logo ali o que nós vamos ter são pessoas que não conseguem se abster da fé. A fé ela é íncita ao ser humano. Eu me lembro de um professor de filosofia na faculdade que ele dizia que o ser humano vai acreditar em alguma coisa ainda que seja no seu estômago. Os cientistas lá na década de 60 acabaram tendo uma ideia. Eles estabeleceram o fato de que para as doenças que nós temos hoje em algum tempo a ciência terá cura. Então eles estabeleceram o fato de que se eu congelar o ser humano e aí nós temos esses túneis esses tonéis gigantes cheios de nitrogênio com uma temperatura de 200 graus negativos. Então ali dentro estão pessoas que estão congeladas aguardando o dia que a ciência possa encontrar uma cura para a doença que o levou à morte. especula-se que a primeira pessoa que tenha passado por esse processo tenha sido o Walt Disney que ele foi um grande incentivador dessas pesquisas científicas. Walt Disney investiu milhões para que as pessoas pudessem ter a esperança acreditando na ciência de que um dia a ciência o ressuscitaria de que um dia a ciência terá cura para todos os problemas e então a pessoa poderá ser ressuscitada. O problema é que eu fico pensando como que uma pessoa daqui a 500 anos vai ser ressuscitada mesmo que isso fosse possível. Imaginem a situação vai ser ressuscitada sozinha. Não se tem notícia de Walt Disney estar com todos seus filhos. Possivelmente você vai ressuscitar pobre. A sua fortuna foi passada para outras pessoas você vai estar totalmente descontextualizado você não vai mais saber nada olha quem é gente tem um pouquinho mais de idade imagina quanto mundo mudou imagina daqui a 200 anos essa é a esperança que o mundo te dá essa esperança será que nós precisamos e quando eu vejo as realizações do mundo eu não posso deixar de pensar no fato de que Deus diz o seguinte ali Tito primeiro Tito versículo Tito capítulo 1 versículo 2 em esperança da vida eterna qual Deus que não pode mentir nós muitas vezes ficamos chateados quando a gente fala alguma coisa e a pessoa só torce um pouquinho o pescoço nós dizemos o que eu estou falando a verdade eu não estou mentindo eu não minto imaginem Deus ter chegado e ter dito aqui para o ser humano que eu não posso mentir eu não minto mas mesmo assim o ser humano tem insistido em seguir o seu próprio caminho e quando você consegue tudo aqui nessa vida você se torna um príncipe você se torna uma princesa princesa Diana alguém com uma história de vida fantástica Diana era plebeia realizou o sonho de absoluta maioria das meninas que é o que? se casar com um príncipe princesa Diana conseguiu realizar esse sonho ela se casou com um príncipe e teve uma vida de princesa quem é pai de menina você quer que a sua filha tenha uma vida de princesa só que a dificuldade toda é que Diana tentou suicídio cinco vezes por cinco vezes Diana tentou tirar a sua própria vida vida de princesa ela mesma se autodenominava como alguém infeliz como alguém solitária e alguém triste em sua curta existência Diana pode eu me lembro casar com um príncipe eu me lembro eu era muito guri as televisões pararam para noticiar o casamento dos príncipes da Inglaterra mas também eu fico pensando que muitas vezes a gente aqui no Brasil também tem bons exemplos bons exemplos de pessoas que conseguiram realizar o sucesso pense numa pessoa boa pense numa pessoa benquista pense numa pessoa que ela era alguém ícone da sua época um herói nacional e nós vamos chegar facilmente no Ayrton Senna esse aqui o tema da vitória era um momento no qual os brasileiros todos eles sentiam o seu país como se fosse o primeiro mundo aquele momento quando Ayrton Senna ele passava e Galvão Bueno ele vibrava parecia que todos os problemas do nosso país estavam resolvidos parecia que realmente o ser humano era eterno porque Ayrton Senna ele não poderia morrer ele se expunha ao mais alto risco mais de 300 quilômetros por hora em curvas assentuosas mas num dia eu estava assistindo quando Ayrton Senna sofre um acidente e o sonho acabou não era possível nós termos perdido Ayrton Senna alguém que conseguiu realização na vida alguém que tinha atingido o sucesso alguém que conseguiu superar as dificuldades através da sua da sua capacidade limítrofe de persistência ele era péssimo piloto na chuva e ele faz disso a sua obstinação até se tornar o melhor piloto na chuva mas lamentavelmente senhor Dawkins professor Dawkins lamentavelmente Ayrton Senna mesmo tendo conseguido toda a realização aqui nessa vida morreu aos 34 anos de idade de forma precoce e a gente fica pensando o que adianta você ter tudo aqui nessa vida sem ter Deus será que aquele jovem rico será que ele não poderia ter parado um minutinho para pensar para ver que logo ali ele se depararia com o fato de que a morte ela é algo que ela está aí para acabar com todos nossos sonhos apenas a esperança de Deus por exemplo Romanos 6 23 lá diz o que que embora a morte seja o salário do pecado Deus nos dá a vida eterna através de Jesus Cristo nosso senhor e salvador embora nós muitas vezes venhamos a escolher entre acreditar ou não acreditar isso não vai mudar nada porque a nossa existência ela vai continuar a existir e a verdade vai continuar a estar lá eu não sei como que muitas vezes nós temos visto pessoas que tem desanimado da sua fé pessoas que tem buscado outros caminhos pessoas que não tem depositado toda a sua vida toda a sua esperança em Deus falo agora para os jovens vocês vão ser mais tentados do que quem já está mais vivido aqui nesse mundo e vocês agora vão ter a condição de fazer diferente do que Isaú fez vocês vão ter condições de fazer diferentemente do que o professor Dawkins diz que Deus é um delírio vocês vão fazer de Deus um delírio na tua vida mas é um delírio que vai te levar para o céu é um delírio que vai te fazer ter um resultado de vida diferente do que Isaú teve lá em Daniel 12 nos diz o seguinte e muitos dos Daniel 12 e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno sabem qualquer coisa que você venha a trocar qualquer coisa muito pouco eu só posso te dizer uma coisa não vai ter valido a pena não vai ter valido a pena os nossos quem sabe anseios aqui nesse mundo são só porque nós temos um véu que nos impede de enxergar nós temos um véu que não nos permite enxergar com clareza aquilo que realmente importa na nossa vida nós temos aqui um grupo de pessoas que um dia querem chegar para Jesus e dizer para eles Senhor nós temos te aguardado muito Senhor nós queríamos muito que esse dia chegasse nós vivemos lá no mundo difícil no mundo que muitas vezes nós somos ridicularizados muitas vezes eu sei que assim como eu já fui você também já foi ridicularizado aqui nesse mundo porque as pessoas querem dizer para ti que ter uma fé não vale a pena que você está na contramão do mundo hoje é um mundo que é diferente é um mundo que tem internet que tem acesso a tanta coisa e você vem me dizer que você ainda acredita em Deus você quer me dizer que você ainda acredita numa vida eterna quando o vento do espírito soprar uma vida nova vai aparecer nossos filhos e filhas irão profetizar nossos velhos sonharão e a nossa igreja triunfará a nossa igreja vencerá ok e e e e e e Quando o vento do Espírito soprar Uma chama viva vai aparecer Nossos filhos e filhas irão profetizar Nossos velhos sonharão e a igreja mudará Quando a comunhão for a arma principal E a rotina desses dias Sair do céu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito Viveremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Por que será que ainda não aconteceu Por que razão não temos fogo a queimar Pecados escondidos Uma fé adormecida Mandamentos que insistimos em quebrar Por que será Por que razão Temos tudo nas mãos Mas não há fogo no altar Quando o vento do Espírito soprar Uma chama viva vai aparecer Nossos filhos e filhas irão profetizar Nossos velhos sonharão E a igreja mudará Quando a comunhão for a arma principal E a rotina desses nossos dias Sair do céu no mar Sair do céu no mar Crescerá sobre nós O fogo do Espírito Viveremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Viveremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Coloque-se em pé Querido e amado Deus Aqui está o teu povo Senhor Aqui estão os teus filhos Que mesmo em meio a dificuldades Não irão se vender Não irão se curvar Não irão Senhor pedir ajuda para o inimigo Mas apenas a ti Nós renderemos honras E nós renderemos glória Porque o Senhor é o Rei dos Reis Porque o Senhor é o Senhor dos Senhores Porque um dia Jesus Cristo comprou A cada um de nós na cruz do Calvário E Ele nos prometeu que vai voltar E Ele nos prometeu que vai nos buscar Que um dia nós estaremos com Ele nos céus Aonde nós não mais teremos dificuldades Aonde nós não mais teremos dúvidas Incertezas Medo Mas nós estaremos contigo para todo sempre O Senhor será o nosso Deus E nós seremos o teu povo Para toda a eternidade Amado Deus Toca no coração de cada um que aqui está Que nós possamos saber Que nós precisamos agir Para que Jesus Cristo possa voltar logo Isso é o que mais importa Nada mais pode ter valor maior para nós Agora Senhor Deus Nos faça multiplicadores do teu Evangelho Nos faça Senhor Deus Tomar conta das ruas dessa cidade Deste mundo Para que Jesus Cristo possa voltar logo Abençoa Senhor Deus Também o nosso pastor Abençoa o pastor Ibsen Que Ele possa estar à nossa frente Conduzindo esse rebanho E um dia Ele possa chegar para Jesus E dizer que está aqui a igreja Que o Senhor me confiou Despeça-nos agora todos em segurança Para os nossos lares Nos dá uma semana abençoada É o que nós rogamos Em nome e pelo amor de Jesus Cristo Amém O amor de Deus e o Pai Estejam conosco ao sairmos nesta manhã Vamos cantar juntos Que a graça de Jesus O amor de Deus o Pai Que a comunhão do Espírito Habite em nós Que a graça de Jesus O amor de Deus o Pai E a comunhão do Espírito O amor de Deus o Pai Estejam para sempre Eternamente amém 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 Obrigado.